Música Música TAPTAGAKETE TASHARIANDEIKE Teu pai, cadê? Tá na aldeia. A gente tá sorrindo aqui então. Primeira vez que tu vem aqui. Primeira vez. Primeira vez que tu vem aqui. Primeira vez. Primeira vez que tu vem aqui. Primeira vez que tu vem aqui. Primeira vez que tu vem. Senhor, o que é que tem que fazer para me ter meu nome de branco?